Olá, oi gente, boa noite, oi oi, boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindos à nossa live. Vão entrando, bem-vindos à live do Oluco Criação, semana de inscrições abertas. Tô tentando tirar um pouco da luz do meu olho, hoje não vai ter como. Eu já ia pro curso quando eu vi que tinha live, que legal. Tô eu aqui procurando. Tô eu aqui procurando. Ok. Falei pra vocês que eu ia falar sobre 10 comportamentos. Ai, como é que eu vou dizer? 10 comportamentos... Deixa eu vir pra cá. Sai um pouco da luz, né? Não vai... Nossa, se eu tiro o óculos. 10 comportamentos que bloqueiam a prosperidade. 10 comportamentos proibidos de baixa frequência. Eu vou seguir esse caminho pra vocês e também vou dar pensamentos proibidos que bloqueiam a vibração do teu sonho. Vou partir por esse caminho aqui, que só aqui dá pra falar muita coisa de legal pra você aprender a aumentar a sua frequência vibracional. E hoje é tarde, quando eu decidi que eu faria esse conteúdo, eu fiz um check-in list do que são esses comportamentos, né? Esses comportamentos que bloqueiam. 10 comportamentos de baixa frequência vibracional. Querem aprender? Querem aprender, gente? E sou nessa parte do livro. Ai, que legal. Eu não sei se eu vou falar a mesma coisa do livro, né? Mas vai ser semelhante mesmo ao que está no livro. E esse ano, gente, eu já estou escrevendo um novo livro. O novo livro é sobre assinatura eletromagnética. A nossa assinatura vibracional. Como que criamos assinatura? Como que mudamos assinatura? Como que criamos uma nova identidade vibracional? Esse é o novo livro desse ano que já estou escrevendo, tá? Então, esse é o livro que nós vamos lançar esse ano. Se preparem, né? Porque vem muita coisa incrível. Hoje não estamos no YouTube, tá, gente? Não estamos. Primeiro, antes de começar o nosso conteúdo top, incrível, antes de começar ele, eu quero falar sobre o holococriação, tá? Pra você que sabe que eu sou a criadora, né? A treinadora do holococriação, da técnica Hares. Estava aguardando as vagas, né? Estarem abertas. Nesse momento, nós estamos com as inscrições abertas para o treinamento holococriação. E você pode se inscrever agora, tá? Por isso, inclusive, que eu tô vindo aqui, não apenas dando mais conteúdo sobre o holococriação e você compreender o que é a cocriação da realidade, mas também com o intuito de comunicar vocês que as vagas estão abertas pra você se inscrever agora, tá? Inclusive, se você tiver interesse de falar com a nossa equipe de suporte agora, você pode digitar aqui, holo 13. Ao digitar holo 13, você vai receber um link. Olha o teu direct após escrever holo 13. Porque você vai receber um link pra você se inscrever, pra você falar com a minha equipe, tá? Olha só que legal. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu tava programada pra falar pra vocês. Eu vi tanto direct hoje, gente, de pessoas, elas são tão vítimas, elas são tão miseráveis no sentido de escassez, de falta, se vitimizando, assim, que, mas ao mesmo tempo que elas se vitimizam e gostam de se vitimizar e contar histórias fatalísticas, eu vi um monte de direct hoje, assim, ao mesmo tempo não tomam decisões que são determinantes pra mudar a tua vida, né? Como, por exemplo, por que não se inscreveu para o holo 13? Ah, porque eu não tenho condições. E com a mente que você tem hoje, como que você vai ter condições de, em algum momento, mudar a tua vida? Existe uma frase de Einstein que quer dizer o seguinte, você não consegue resolver um problema com a mesma consciência que criou o problema. Cara, essa pra mim é a grande virada de chave da vida. É a virada de chave. Como que eu queria sair da miséria? Como que eu queria sair da pobreza? Como que eu poderia sair de uma depressão suicida, da mais extrema miserabilidade, da vítima que eu era, com a mesma mente que criou a pobreza, que criou a miséria, que criou, literalmente, a depressão suicida? Como que eu peguei depressão suicida? Como que eu peguei pobreza? Como que eu peguei dívidas? Você cocriou a parte da frequência que você passou a vibrar predominantemente. Então, como você quer mudar a tua vida com a mesma mente que criou essa vida? É preciso criar um novo você. É preciso criar uma pessoa... Cara, hoje, hoje, eu fiz, eu entendi, eu criei uma nova forma de explicar pra vocês algo importante. Gente, a minha voz, o áudio ruim, não tem nada a ver comigo. A transmissão está perfeita, tem a ver com a tua internet, tá? Tem a ver com o próprio Instagram na questão da voz. Olha só, tudo aquilo que você deseja ser, tudo aquilo que você deseja ser, já existe. No campo quântico. Ok? Pega até aqui. Tudo aquilo que você deseja ser. Existe um eu de você milionário, ok? Existe uma versão de você milionária. Como que você cocria essa versão? Como que você sintoniza essa versão de você milionária, feliz, próspera? Então, existe um eu de você no universo que é próspero, que é bem-sucedido, que é feliz, que é confiante, que é seguro. E essa versão de você é um molde. Essa versão está vibrando na frequência da prosperidade, na frequência da perfeição, da vida incrível. Como que você quer acessar esse teu eu milionário com a consciência miserável? Como? Como? Mas como? Se o teu eu, que existe em superposição quântica, existe uma versão de você milionária. Existia uma versão da Elaine milionária no universo. Nossa, gente, é tão óbvio que eu chego a ficar irritada. É muito óbvio que eu fico muito irritada. Como que alguém quer mudar a sua vida com a mesma consciência que criou todo o caos? Ah, eu não tenho condições. Eu também não tinha. E nenhuma pessoa que vem aqui dar o depoimento tinha condições. Todas as pessoas criaram uma condição. Porque a decisão vem primeiro. A decisão vem primeiro do como. A tua parte não é como eu vou pagar. A tua parte é o que eu quero. Como? É a parte de Deus. E quando você quer ser Deus controlando tudo, você bloqueia tudo. Inclusive, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Marília Cabrita. A Marília Miranda Linda, nossa ex-BBB, que co-criou o estado BBB, né Marília? Que lindo ver você aqui. Eu vou repetir pra você entender. A nossa parte é o que eu quero. A parte da consciência superior. A parte de Deus é como. Da luz divina, da mente divina, da mente cósmica, da energia crística, se você quiser acreditar dentro dessa linha. Sim, Jesus, Deus. É o como. Mas o como você vai conseguir nunca vai acontecer se a decisão não vier primeiro. Gente, é muito óbvio. É óbvio. É óbvio. Eu cheguei a ficar com raiva. Porque eu quero. Eu quero colocar na cabeça de vocês o óbvio. E eu desenho, 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 desenho de todos os jeitos. Eu desenho de todas as formas. E eu procuro explicar de todos os jeitos. Hoje eu tô explicando de um outro jeito. Colocando Deus aqui. Nas outras explicações eu não coloquei Deus. Pra ver se você entendia. E aí eu comecei a receber. E de qualquer forma eu recebi um monte de direte, ignorante, bobo. Que eu tenho vontade de sacudir você. Eu tenho vontade de encher de tapa você. De tapa na cara. Porque se alguém te dá uns tapos na cara de tudo que é lá. De falar. Cara, você é um vencedor. Você é um co-criador. Para. Olha o poder que você tem. A tua parte é decidir. É criar uma nova versão de você. É desejar o que você quer. É intencionar. É co-criar. É co-criar. O como não é a tua parte. Mas o como isso vai acontecer nunca vai existir. Se a decisão não vier primeiro. É óbvio. Mas. A crença. Determina tudo o que vai acontecer na tua vida. Porém. Enquanto você deixar a crença. Dirigir o teu destino. Dirigir a tua vida. Enquanto você deixar a crença medíocre. Determinar a tua conta bancária. Determinar o carro que você vai dirigir. A casa que você vai morar. Você nunca vai ter nada. A crença é o sistema. É um sistema extremamente importante. Para vivermos a vida. A crença nunca vai acabar. Porque a crença é o sistema. O sistema que dirige a vida. Fracassados e perdedores. São separados por uma crença. Você vai continuar a jornada da tua vida. Com as crenças de escassez que você tem. Deixa eu falar sobre os aviões. Esse é meu apartamento novo. Lindo né gente. Maravilhoso. E por uma escolha minha. Ou eu escolho morar aonde eu quero. E para isso eu tenho as turbinas maravilhosas dos aviões passando o tempo todo. Ou eu vou para um lugar silencioso. Que vai custar todos os dias a minha felicidade e a minha alegria. Sem barulho de avião. Então eu escolho morar aonde eu quero. Que no momento que eu desembarco no aeroporto. Já que eu vivo de ponte aérea. Entre Rio Grande do Sul e São Paulo. E entre todo o Brasil palestrando. Então eu escolho desembarcar em Congonhas. E em oito minutos estar dentro da minha casa. Eu poderia ir para um lugar silencioso. Mas eu tenho que desembarcar em Congonhas. E pegar mais duas horas de viagem. Um preço que eu jamais vou pagar. Nesse momento da minha vida. Uma vez que para chegar no aeroporto. Para embarcar para São Paulo. Eu já fiz duas horas de viagem. Então a minha escolha. É morar próximo do aeroporto. Mesmo que para isso eu tenha aviões passando. Então acostumem-se. Porque toda vez que eu estiver em São Paulo. Vamos ter aviões passando. Não gente. Eu não moro em São Paulo. Eu não me mudei para São Paulo. Eu não moro em São Paulo. Eu também tenho uma casa em São Paulo. E me mudei de apartamento. Eu morava num outro. Algumas ruas daqui. Também tinha barulhos de avião. Né? Mas vocês não ouviam tanto. Porque eu fazia lives mais à noite. Como eu estou fazendo muita live. E então são horários que os aviões passam de 5 em 5 minutos. Ó. Ó o avião. Vamos esperar o avião passar. Eu vou filmar amanhã, gente. Ele passa assim. Parece que você consegue tocar no avião. É que aqui tem mais barulho. Porque eu estou exatamente na rota. Na estrada. Eu estou embaixo da estrada. Você sabia que o avião tem estrada? Estrada, né? Tem as linhas. Eu estou exatamente embaixo. Ele passa em cima da minha cabeça. E o meu outro apartamento era um pouquinho, né? Não estava na rua. Na rua do avião. Não estava mais para o lado. Entenderam, gente? Então vamos lá. Eu vou começar agora a dar os comportamentos. E antes disso. Para você se inscrever agora. Tá? Para o Olo. Digita Olo 13. Lembra que a tua decisão vem primeiro? Vamos de novo? A nossa decisão. Tudo aquilo que eu quero. Primeiro eu decido trocar de carro. O universo vai encontrar. Deus vai encontrar o como. Isso vai acontecer. Né? A consciência superior. É o colapso da função de onda. Por isso que eu cocrio junto com Deus. Por isso que eu sou um cocriador. Imagem e a semelhança de Deus. Cocriando a minha realidade junto com Deus. Junto com o Criador. Uma vez que eu desejo. Eu intenciono. Eu quero. Alinhada com Deus. Eu preciso deixar Deus agir sobre a sua vontade. Através de mim. Só que vocês. A mente é tão ignorante. A mente é tão miserável. Que você sequer. Tenha consciência. Que para mudar de realidade. Você começa investindo em você. E aí você muda toda a tua vida. Mas de qualquer forma. Primeiro vem a decisão. Só que você. Você quer fazer o papel de Deus. E não de cocriador. Não do coautor da tua vida. Você quer ser Deus. O teu papel não é o de Deus. O teu papel é de coautor. Deus escreveu a vida. A realidade. A perfeição do universo. Só que eu escolho. Diante de toda essa perfeição. Qual é a parte que eu quero viver. E isso nos torna. Únicos. Seres humanos individuais. Vivendo uma experiência linda. Mas o como. O como. É Deus. E quando você bloqueia o processo. É porque você está fazendo o papel. Que não é teu. O teu. A tua parte. Foi Jesus que escreveu. Está lá. E a física quântica comprova. Pedir. E vou ser aberto. Você pediu para ser aberto? Tá bom. Pedir. Mas peraí. Ele também escreveu. Buscais. Encontrareis. Você está buscando. Buscar. É digitar. Olo 13. E é. Ir lá. Falar com a equipe. Encontrar uma forma. de mudar a tua realidade. e o como isso vai acontecer. É o papel. da mente superior. Da mente superior. Do criador. Das infinitas possibilidades. Que acontecem depois da decisão. Olha como é lindo. Totalmente o alinhamento com a fonte. Fez sentido? Então não existe essa. Eu não me solidarizo. Nunca vou me solidarizar com o discursinho. Eu não tenho condições. Não é para mim. Não. Isso não me solidariza. Porque eu já estive ali. E eu fiz curso sem ter condições. Eu mudei a minha vida. Passando fome com os meus filhos. Morando dentro do meu escritório. E diante de toda a história. Que eu já contei para você. Centenas de vezes. Então qual é a tua desculpa? É no momento que você toma a decisão. Que você queima a tua ponte. Que não há mais como voltar a ser quem você era. Então é necessário criar um novo você. Para que você possa mudar a tua vida. E esse é o processo da reprogramação vibracional. Da mudança da frequência. Do mudar a tua vida. Mudar as tuas emoções. Ter controle sobre as tuas emoções. Então. Parabéns. A todos os alunos. Que nesse momento. Depositaram. Todas as suas últimas esperanças. No holococriação. Eu não tenho dúvida. Nenhuma dentro de mim. Porque eu honro quem eu sou. Eu honro o meu curso. Eu sei a transformação que ele tem. Eu não tenho dúvidas. Que você nunca mais voltará. A ser quem você era. Que foi a melhor. Decisão que você tomou na tua vida. Eu não tenho dúvidas disso. A reprogramação funciona para a vida sentimental. A reprogramação é para todos os pilares da vida. O holococriação. Ele vai. Eu deveria ter lançado 12 cursos. 12 pilares. Eu lancei um. Que você aplica em todos os pilares. Pelo preço de um só. Então. Não importa qual é o problema que você tem na tua vida. Profissional. Espiritual. Sentimental. O teu corpo. A tua saúde. O teu dinheiro. Família. Perdão. Quer ser mãe. Quer encontrar um grande amor. Quer se separar. Né. Quer encontrar um sócio. Quer se separar do sócio. Não interessa qual é o teu sonho. Independente qual for o teu sonho. Ah. Eu preciso mudar a minha vida. Eu tenho que limpar a minha mente. Eu tenho que limpar as minhas emoções. Eu tenho que ter controle sobre as minhas emoções. Eu preciso mudar. Eu não. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu tenho que mudar essa frequência negativa. Tudo isso que eu atraio. Né. Porque tudo que eu penso dá errado. Sério isso. Porque tudo que eu penso dá errado. Porque tudo que eu penso dá errado. Porque você tem um código de barras. Que é chamado de assinatura vibracional. Com uma frequência. Programada. Para dar tudo errado. Simples. Pronto. A resposta está ali. Você tem uma frequência. Você tem um código de barras. Todos nós temos. Vamos fazer uma simulação? Imagine. Que eu vou passar essa xícara aqui no mercado. Para passar. E quem entender vai gritando bingo. Imagine que eu vou passar essa xícara aqui no mercado. Porque eu vou passar. Eu vou pagar ela. Para eu pagar as minhas compras. Existe um aparelhinho. Que está. Escaneando. O código de barras. Que contém. O valor da xícara. O valor da xícara. Já está cadastrado. Então. Imagina. Que eu estou no caixa. Ok. E eu vou comprar. Presta atenção. Você só precisa de dois neurônios. Para entender o que eu estou falando. Só dois. Qualquer burro entende. Ó. Até os balõezinhos. Que nem sabia que existia. Qualquer burro. Entende o que eu vou falar. E se. Aquilo que eu estou falando. Te ofende. Que bom. É para ofender mesmo. Porque quando nos ofendemos. Também mudamos. E se para você mudar. Eu precisei te ofender. Que bom. O importante é que você mudou. Eu estou orgulhosa de qualquer jeito. Imagina que eu quero comprar. Todos vocês que estão na live. Eu preciso passar na maquininha. Para saber quanto você custa. E cada um vai passar igual. Um quilo de cebola. Um quilo de cenoura. Um quilo de maçã. Imagina que cada um de vocês. É um produto para comprar no supermercado. Isso é sério. Quem entender. O nível de consciência. Que eu estou te levando. Mesmo com metáforas. Vai gritando bingo. Antes de passar pelo caixa. Para que eu possa saber qual é o teu preço. Igual o valor da xícara. Você já tem um código de barras cadastrado. O código de barras cadastrado. É a tua assinatura vibracional. Você tem uma frequência predominante. Você. E cinco. E oito bilhões de pessoas no planeta. Então eu tenho aqui uma maquininha. Que eu consigo aproximar de você. Aqui do teu coraçãozinho. E eu consigo saber qual é o preço dessa mercadoria. Pelo teu código de barras. Igual ao produto que você vai passando no caixa do supermercado. Só que ao invés de eu saber o teu valor. Se você vale vinte reais. Peguei pesado. Peguei pesado. Ou cem reais. Ou um e noventa e nove. Esse aparelhinho. Ele me dá. Não o teu preço. Não o teu valor. Mas a frequência que você está vibrando. Então eu coloco esse aparelhinho aqui no teu coração. E vem pi, 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 pi. Pobreza. Pode passar. Vem o próximo. Pi, pi, pi. Escassez. Pode passar. E vem o outro. Abundância. Pode passar. E o outro. Culpa. Medo. Angústia. E assim somos nós no universo. Se pudéssemos decodificar oito bilhões de pessoas em emoções. Uau. Meu Deus. É o bingo de milhões essa explicação. Você só vai acessar, meu amor. Ouve. Ouve a prof aqui. Você só vai acessar. A frequência que você está vibrando. Você só vai. Existe uma lei que se chama... Ó, esse avião, ele sabia que eu estava em live. Ele passou bem devagarinho. No mínimo o piloto estava assistindo a gente. Ele falou, não posso atrapalhar a airline. No universo, existe uma lei que se chama semelhante atrai o igual. O semelhante a você. É quando você vem com a historinha. Por quê? Que isso aconteceu comigo. Porque você cocriou. Por quê que essa pessoa fez... Porque você é igual a ela. Por que você é igual a ela. Por que você é igual a ela. Porque você está na mesma frequência que ela. Porque você está na mesma frequência que ela. Talvez você não seja igual. Mas talvez as tuas dores, os teus medos, seja semelhante e igual. Mas eu não sou. Concordo que você não é. Consciente, né? Mas inconsciente, meu amor. Quais são os lixos ocultos, escondidos embaixo do tapete, que você não quer olhar, que você não quer ver, que você nega, que você resiste, que você não quer curar. Puta que pariu. Tá bom. Até amanhã. A live de hoje está ótima. Até aqui o conteúdo. Fez sentido? Agora vamos para o molde. Existe um eu de você no universo que é aquilo que você quer ser. Peraí. Vou pegar... Vou desenhar. Vou desenhar. Vou desenhar. Vamos lá que eu vou desenhar. Imagine que esse aqui é o teu eu do futuro. Ok? Existe um eu de você... Falei que eu ia desenhar. Talvez assim você entenda. Existe um eu de você... Próspero. Rico. Eu de chinelinho, né? Bem de quem... Quem está em casa com qualquer roupa. Enfim, eu estou de prada. Eu precisaria pegar... Preciso mais de um personagem. Porque hoje eu estou desenhando. Hoje eu sou a profe que desenha. Peraí. Agora sim eu achei os meus... Agora sim ficou perfeito. Agora você vai entender. Porque eu vou desenhar. Qual a dica para mim? Qual é a dica para eu pensar positivo? Ai, 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 ai. Faz o Holocine. Se você não terminou de assistir o Holocine, digita aqui Holocine. Já que me confirma se ainda está. Digita aí para você assistir Holocine, tá? Que você vai entender tudo. Vamos lá. Hoje eu estou criativa. Eu estou de profe. Ó. Olha isso aqui. Esse aqui é o teu eu do futuro. Ok? Esse aqui é o teu eu do futuro. Aqui é você, um você, igual a você, porém rico. Imagina, gente, essa Helene aqui, tá? Linda, rica, maravilhosa, com um corpão, como vocês falaram, né? 25 anos, pelo menos, mais jovem do que os meus primeiros vídeos. Co-criei meu rejuvenescimento, do que eu escrevi o livro Gene da Juventude. Imagine que lá, há oito anos atrás, eu visualizasse o meu futuro. A Helene magra, rica, morando em todas as casas que ela ama, tendo todos os carros que ela deseja, sendo uma mãe incrível, uma treinadora reconhecida, uma escritora que já vendeu mais de 15 milhões de livros, tem 120 mil alunos só em Holococriação. E esse era o meu futuro. Então, lá atrás, há oito anos atrás, existia uma Helene. Exatamente o que eu sou hoje, era o meu futuro, isso aqui é o meu futuro. Vocês se deram conta que eu sou o futuro? Daquela Helene de oito anos atrás? Caramba! Eu sou o futuro! Bingo de bilhões, Neus, é isso. Quem vai entendendo, vai gritando bingo. Essa Helene aqui é o futuro. Era o futuro. O holograma do futuro daquela Helene, há oito anos atrás, que morava dentro do escritório. Que não tinha o que comer, que era miserável, que era vítima, que tinha ódio, que tinha raiva, que tinha sentimento de injustiça, de fracasso, que vibrava miserabilidade. Tamanha rejeição, abandono, tristeza, insegurança que ela vibrava e vivia. Sentimento de vingança. Porque quem me fez o mal merece morrer. Perder tudo. Sim, era isso que eu sentia. E não tenho vergonha de falar. Porque duvido que uma vítima não sinta isso. Se você falou que não, ou você não foi tão vítima assim, ou você é um ser de luz que eu não era. Porque eu desejava com que os meus atores morressem. Pronto, agora eu perdi seguidor. Eu vou mais além. Eu não apenas desejava com que eles morressem. Olha o tamanho da vítima que eu era. Cara, imagina a pessoa que me roubou. A pessoa que me traiu. A pessoa que me enganou. As pessoas que... O que eu desejava para essas pessoas? Cara, que se dane. Que percam tudo. Que se deem mal. Eu, como vítima, eu tinha a capacidade de perdoar? Ou de tomara que sejam felizes. Eu não. Queria com que elas morressem. Eu queria. E eu ainda ensaiava. Eu ainda ensaiava. A minha ida ao velório delas. Ainda bem, gente. Eu não sou uma assassina mental. Porque graças a Deus. Deus, muito obrigada. Nenhum morreu. Nossa, muito malévola. Mas era bom sentir aquilo. Só quem é vítima sabe. Pelo amor de Deus, gente. Me apoiem moralmente. Se alguém já foi vítima deste nível que eu era. De odiar os meus atores. A ponto de crer que eles morressem. Pelo amor de Deus, me ajudem. Senão eu vou dormir achando que eu sou uma malévola de verdade. O louco. Eu ia no velório delas, gente. É verdade. Então eu era muito do mal. Eu era muito do mal. Eu era muito malévola. E se eu estou contando rindo e com orgulho. É porque graças a Deus hoje eu sou do bem. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o caminho da luz. Literalmente estão perdoados em nome de Jesus. Estão perdoados. Não morreram. Mas eu realmente ia. Mentalmente lá estava eu com uma risadinha interna no velório deles, gente. Graças a Deus que eles não morreram. Senão eu ia achar que eu era assassina. Que eu co-criei a morte delas. Viram que algumas coisas não é da vontade de Deus. Eu fiz a minha parte. Eu desejei a morte. Era aquele meu desejo com a consciência medíocre e ignorante. Com o meu processo involuído dessa vida. E aí como Deus colapsa a função de onda, Deus não permitiu. Graças a Deus. Aí Deus não permitiu. Tô bem. Tô tudo tranquilo. Não fui eu que co-criei. Enfim, gente. A minha fase vítima não foi fácil. Vocês viram, né? Mas se eu conseguir co-criar riqueza depois de desejar o mal pro próximo, ter limpado as minhas células e seguir o caminho da luz, qualquer pessoa consegue. Vocês viram, né? Qualquer pessoa consegue. Sempre lembra disso. É possível limpar a minha vida de tanto ódio que eu senti, de tanta raiva que eu senti, tanto ódio que eu senti ao longo da minha vida dessa e dessa pessoa. Tô te contando que eu não só apenas sentia ódio, mas eu ia mentalmente no velório delas. E não era uma. Era duas. Tá bom, era três. Tá bom, era duas. Uma era só um pouquinho. Era duas. Uma era muito. Uma era muito, assim, muito. Merecia, né? O inferno na minha cabeça de consciência medíocre, né? Meu processo involuído da vida. A outra era um pouquinho mais. A outra era só um pouquinho às vezes. Eram só três pessoas. Duas era mais. Uma era só um pouquinho. Foi mais fácil de perdoar. Bem, com essa confissão no débito, né? Pra acabar com a minha reputação, não precisa de ninguém acabando com a minha vida. Eu mesmo acabo. Vocês viram, né? Imagina um corte só dessa fala. Pronto, acabaram com a minha carreira de vez, né? É ou não é? Mas isso é pra mostrar que hoje eu sou luz. Hoje eu sou puro amor, né? Fui perdoada, perdoei, tô no caminho da luz. E graças a Deus ninguém morreu. Mas isso é pra você ver que o quanto limpar as nossas emoções, limpar verdadeiramente todos os nossos pensamentos, toda a nossa frequência, como que você se alinha com toda a prosperidade que você deseja. Mas vamos lá, quando a Elaine era malévola, malévola, vocês acham que eu era malévola, gente? Não? Eu, eu, eu era do bem. Eu era do bem. Como que alguém pode ter feito isso comigo? Eu vou ter que atender o interfone, gente. Quem tá ao vivo é assim. Peraí, vou atender o interfone. Peraí, espera aí. Oi? 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 Ah, tá, tá bom. O Diego tá chegando em férias. Tá, amor? O Diego tá chegando em férias. Foi. Então, aquela Elaine do passado, ela tinha um eu do futuro. Aquela Elaine, com todo o sentimento que ela tinha, ó, eu não era do mal. Hoje eu entendo que eu era do mal. Quem eu era? Eu era vítima. Vítima, ela culpa as pessoas. E ela acredita com todas as forças dela, com todas as forças do mundo. Que o outro, o outro é o culpado. Dentro de mim, eu era coitadinha. O que que fizeram comigo? Essas pessoas do mal, eles eram do mal. Eu era vítima. Eles eram do mal. Eu era vítima. Entenderam? Então, na minha cabeça de vítima, e vítima é assim. São aquelas pessoas que são do mal. Mas voltamos, então, eu era pessoa do bem. E ainda assim, por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que as pessoas fazem isso comigo? Reconhece esse discurso? Discurso de vítima. Que culpa as pessoas. Que culpa algo ou alguém pela sua dor. Beleza. Voltam aqui. Aquela Elaine vítima lá. Quando ela... Nossa, claro que eu perdoei, né, gente? Lógico que eu perdoei. Eu jamais teria prosperidade. Eu jamais seria rica. Se eu não tivesse perdoado essas pessoas do fundo da minha alma. A ponto de olhar pra elas e desejar com que elas sejam ricas, com que elas sejam felizes, com que elas sejam cada vez mais plenas na vida delas. Porque esse é o verdadeiro perdão. Eu falo com elas? Com uma delas eu tenho um pequeno contato. Mas eu não preciso ter relacionamento nenhum com essas pessoas. Elas não pertencem à minha vida. Não é pessoas do meu convívio. No meu caso. Não é pessoas do meu convívio. Ah, eu tinha problema com a minha mãe, com os meus pais? Tinha. Mas não tem nada a ver com essa história. Eram problemas pontuais. Ou mágoas minhas que eu conto, né? Mas essas pessoas que eu odiava mortalmente, como eu contei, são pessoas que não precisam estar no meu convívio. São pessoas que, de uma certa forma, me traíram, me enganaram, me roubaram, né? Me abandonaram. E eu sentia isso. Então, são pessoas que eu não preciso ter convívio. Mas, perdoar não significa conviver com as pessoas. Perdoar é realmente se libertar desse sentimento a ponto de você poder... Com que essas pessoas passeiem pela tua mente e você não sinta ódio nem nada. Você sente um sentimento, enfim, de naturalidade. Se vir um odinho... Ah, quem viu uma delas? Que um ano depois... Um ano depois... Eu ainda senti um pouco de ódio. Quando eu queria desejar com que ela... Porque o teste é o seguinte. Tenta desejar pra alguém que você odiou, que te prejudicou, que te fez um mal. Tenta desejar pra essa pessoa com que ela seja feliz. Com que ela seja próspera. Você não consegue. Você continua desejando com que ela se dane. Lá no fundo, você quer com que ela pague. Aí você não perdoou. Então foi um ano trabalhando com o perdão. Trabalhando com o perdão é difícil, mas não interessa. Eu não vou sair daqui enquanto eu não perdoar. Porque esse vagabundo... É bom chamar essa pessoa de vagabundo. A gente desabafa um pouco. Tô falando pra você, não pra mim. Porque esse vagabundo... Porque aí quando você fala com ele desse jeito... Você também tira um pouco desse peso dentro de você. Mas vamos lá. Vamos fazer um teatro. Porque esse vagabundo... Vamos imaginar que um vagabundo te enganou. Te traiu. Sei lá o que. A gente vai fazer um teatro. Esse vagabundo... Já me prejudicou. Já me traiu. Ok? Esse marginal. Muito bem, Davi. Esse marginal, filho da mãe. Se não tivesse crianças aqui, eu ia falar uns palavrões. Mas eu sei que tem. Então eu vou me comportar como profe. E esse marginal, filho da mãe... Ele já me prejudicou. Pode xingar sem sentir ódio e raiva? Pode. É o que eu tô fazendo. Eu nem sei de quem eu tô falando. Tô xingando. Mas sem significado e sentimento nenhum. Não tem sentimento ou significado do que eu tô falando nesse momento. Tá? Então vamos lá. Este vagabundo... Presta atenção onde eu quero te levar. Este vagabundo... Já me prejudicou. A ponto de me levar pra esse lugar que eu estou. A partir desse momento... Quem está errado? O vagabundo dos infernos? Ou eu? Eu. A partir de agora sou eu o problema. Vamos entender por quê. Olha o que é o perdão. O que eu entendi. Eu vou desenhar de um outro jeito. Esse vagabundo, filho da mãe... Já fez tudo isso comigo. Enquanto não perdoar esse vagabundo... Do fundo da minha alma... Ela é muito equilibrada. Enquanto não perdoar esse vagabundo... Eu tô simulando, tá gente? Porque pra mim não era um vagabundo. Era uma vagabunda. Enquanto não perdoar esse vagabundo... Um era vagabundo. Um era vagabundo. Enquanto não perdoar ele... Ele já me prejudicou. Ele já me traiu. Ele já me machucou. Me feriu. Enquanto não perdoar esse vagabundo dos infernos... Ele tá ainda impedindo... É sério. Que ele tá me impedindo... Esse vagabundo... De dirigir a minha macerati motor Ferrari dos sonhos. Porque eu não consigo cocriar... Porque eu tenho ódio desse vagabundo... Eu vou te perdoar. De raiva. Eu vou te perdoar, vagabundo dos infernos. De raiva. Porque a maior vingança que eu posso ter nesse momento... É te perdoar. Eu vou te perdoar... Custe o que custar... Mas eu vou comprar meu carro dos sonhos. Vagabundo dos infernos. Fez sentido? Uau. Quem fez bingo? Quer dizer... Que você... Vagabundo... Marginal... Que eu ainda não consegui perdoar... Está impedindo de eu comprar uma bolsa nova? Porque simplesmente eu não consigo elevar a minha frequência? Vou te perdoar no ódio. É isso, Pri? Eu vou te perdoar com ódio? Com raiva? Não interessa qual vai ser o meu impulso na dor. Porque raiva até é bom. Raiva até é bom, gente. Raiva está lá nos 100 Hz. Por que raiva é bom? Porque raiva te movimenta a agir. Eu vou te perdoar no ódio. É isso. Depois eu resolvo o ódio. Depois eu resolvo a raiva. Mas que eu vou te perdoar, vou te perdoar. Entenderam a metáfora? Eu vou te perdoar com ódio nos olhos. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo por quê? Porque a maior vingança que eu posso ter nessa vida é perdoar esse vagabundo. É perdoar literalmente esse vagabundo dos infernos que nesse momento, além de ter acabado com a minha vida, ainda está determinando o restaurante que eu vou frequentar, o carro que eu vou dirigir. Não, eu não aceito. A bolsa que eu vou usar, eu não aceito. Eu vou te perdoar na força do ódio. Não interessa. Depois eu resolvo o ódio. Depois eu libero a raiva. Mas que eu vou buscar todas as forças dentro de mim pra perdoar e tirar você do meu campo, eu vou. Então eu poderia ter a maior vingança, é o perdão. Por isso que o meu primeiro vídeo viral na vida, que eu ganhei quase 100 mil seguidores de um dia pro outro, foi a maior vingança contra o inimigo, é o perdão. Esse foi o meu primeiro vídeo viral. Então, gente, olha como é importante perdoar. Eu poderia ter criado prosperidade, riqueza, sem ter perdoado? Não. Não poderia. Eu poderia ter cocriado pequenos resultados sem ter perdoado? Pode. Mas prosperar, ter abundância não existe como. E está dentro das leis. Então você vai ter que passar pela reprogramação mental. Vai ter que passar pelo processo do perdão. Então vamos lá. Pra você aprender tudo isso. Agora, qual é o treinamento? Olo 13. Então digita Olo 13 pra você falar com a minha equipe, se inscrever para o Olo, ou então saber quais são as informações, como que funciona, como é que é o método, como é que é a técnica, como é que é a condição de pagamento. A gente tem condição de pagamento no boleto? Tem boleto pra você se inscrever, tá? Também no boleto, como vocês pediram muitas vezes, digita Olo 13, que a minha equipe vai conversar com você, pra você poder se inscrever agora para a turma 13 do Olo com a Criação. Vamos para os 10 comportamentos? Se você não precisa conviver com essa pessoa, tirar da minha vida não significa ter perdoado ela. Então eu preciso perdoar. E também tiro ela da minha vida. Eu tenho que conviver com ela? Não. Eu não preciso conviver com ela. Mas eu preciso perdoar. E perdoar é poder desejar o amor. É poder desejar o bem. Então como que você sabe se você perdoou e você tá vibrando no amor? Aferindo. Se você verdadeiramente consegue desejar a ela a felicidade. O dia chegando. Olá, amor. Já tá na live, todo mundo te vendo. Olha lá o Diego. Nós estamos com uma TV que vamos instalar ali hoje, ó. Não é uma TV, gente. É um telão. 85 polegadas. Depois eu mostro. 85 polegadas. Só pra assistir a Helena no telão. Ó, vamos lá. Agora eu vou tirar os comentários um pouquinho. Digita então, holo 13. E eu vou passar o check-in list dos 10 comportamentos proibidos de baixa frequência. Tá bom? Lembrando que pra você se inscrever. Se ele continuar fazendo... Tem vergonha. Oi, pessoal. A moça vai fazer a janta? Ó, se ele continuar fazendo o inferno que ele está fazendo, eu preciso perdoar ele todas as vezes? Foi isso? Deixa eu ver a pergunta. E se ele continuar fazendo o inferno que ele faz, eu vou ter que perdoar toda vez? Você precisa ser um holococriador. Tenho certeza que você não é do holococriação. Perdoar é o nível de consciência alcançada. Significa que quando eu perdoo, eu mudei de frequência. E isso significa que quem está cocriando esse inferno sou eu. O que em mim está criando esse inferno no qual eu estou culpando o outro de fazer o inferno? Mas sem limpar a parte minha que está vibrando, criando esse inferno. Puta que pariu. Perceberam minha posição de vítima? E se o outro continuar fazendo um inferno? Opa! Se eu estou vivendo um inferno, eu sou uma vítima. Existe um vilão ao qual eu estou culpando. Mas que eu estou na mesma frequência que ele. Quando eu reprogramo isso em holococriação, eu elevo a minha frequência. E agora eu tenho consciência de perdoar. Essa situação continua acontecendo? Não. Então eu não tenho que perdoar de novo. Mas por que que não continua acontecendo? Porque a pessoa mudou? Não. Eu mudei. Eu mudei. Uma frequência não exi... Eu vou até tirar os comentários. Uma frequência de inferno. De conflito. Não existe. Sem ser retroalimentada. Puta que pariu. Puta que pariu. Quanto vale esse bingo? Aqui existe alguém causando um inferno na minha vida. Na vida de quem? Tua. Tua. Se está na tua vida... Você é responsável. Aqui existe alguém causando um inferno na minha vida. O inferno não existe se não tiver você, na mesma frequência, retroalimentando o inferno. Puta que pariu. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Sou muito boa. Desculpa. Ai, você se torna um holoca... Então... Então todos os problemas, meu amorzinho. Que você culpa o teu ator. Aqui, ó. O teu atorzinho. Ah... Ah... Ele... É... Ele... Me trata mal. Me menospreza. Me diminui. Me xinga. E você na mesma frequência que ele. Por quê? Por quê? E você alimentando isso. Validando isso. Por quê? Então, aqui existe alguém causando um inferno na minha vida. Na vida de quem? Minha. Então, assuma a responsabilidade que algo em você está gerando um inferno. Mas você não concorda, né? Eu sei. E aí eu passo por malévola. Porque você não vai acreditar. E é capaz de você já não estar mais na live. E vai modear por toda a encarnação. Por ter ouvido o que você não quer. Ouvir. Você quer ouvir o que você acredita. E quando alguém vem e fala a verdade, você odeia. E é por isso que as pessoas me odeiam lá fora. Quem que me odeia lá fora, gente? Vítimas. Nenhum desperto me odeia. Me apresente um desperto que me odeia. O desperto me admira. A vítima me odeia. Há, 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 há. E o quanto isso impactou na minha vida? Bossa nenhuma. Porque nada é sobre mim. Nada. Tudo é sobre a parte minha que eu represento para o outro. A pessoa me odeia porque ela nem me conhece. Porque ela assistiu um vídeo. É, mas doeu a verdade. E ela não acredita. Que ela é responsável pela situação que ela está vivendo. E aí ela precisa de um vilão. Porque ela é a coitadinha. E o vilão agora também sou eu. Então ela me odeia. É, é isso. Então existe alguém. Causou um inferno na tua vida. Para essa pessoa causar um inferno na tua vida. Precisa de um personagem. Precisa de uma assinatura vibracional. Você. Aí você devolve. Ela devolve. Você devolve. Ela devolve. E uma frequência se retroalimenta da outra. Essa é a única forma de você viver um conflito. Para brigar, precisa de duas pessoas. Para existir um conflito. Precisa de duas pessoas. Ok? Imagem e semelhança um do outro. Mas o personagem principal, o ator principal que é você, não vai concordar que este vilão é igual a você. E sabe por que você não vai concordar? Porque aquilo que está vibrando em você, criando o conflito, é oculto. É inconsciente. É inconsciente. E é por isso que uma se retroalimenta da outra. Aí, de repente, você começou a holococriação. Você mudou de frequência. Então, você elevou a frequência. A outra pessoa permanece aqui. Fazendo o teatro dela. O show da vida dela. O inferno. Porém, você não está mais retroalimentando o inferno. Porque agora você é o ator principal da tua vida. Assumiu a responsabilidade. Agora você viu numa frequência que as faixas não se encontram mais. Então, esse ator aqui mudou. Esse vilão mudou? Não. O vilão continua fazendo o show de inferno dele. Mas não me afeta mais em nada. Puta que paiu. Que bofetão na cara. Pá! Leva o bofetão. Para ver se doeu mesmo. Eu tive que desenhar. Para ver se vocês vão atender. Entender um pouco. E eu peguei o exemplo da colega. Que colocou a pergunta. Apenas para desenhar. Você com o teu filho. Você com o teu pai. Você com a tua mãe. Você com o teu marido. Com a tua esposa. Com o teu chefe. Com a tua sogra. É exatamente assim. Que a frequência se alimenta. Vamos para o eu do futuro. Aquela Elaine miserável do passado. Que eu contei toda a historinha. Existiu uma versão dela do futuro. Milionária. Eu sou o futuro daquela Elaine miserável e fracassada do passado. Se deram conta? Vou até liberar os comentários agora. Que vocês gritarem pingo. Eu sou o futuro daquela Elaine do passado miserável e fracassada com dívidas com contas sem ter o que comer. Quando eu fechava meus olhos. Era isso que eu visualizava. E hoje tudo isso é real. Eu sou o futuro daquela Elaine. Nossa, muito forte. Né? Laís. Então existe um eu de você que é próspero. Pensa nesse quem eu sou hoje. Eu sou o futuro. Literalmente o futuro. Literalmente o futuro realizado, materializado daquela Elaine que morava dentro do escritório e não tinha o que comer. Então existe uma versão tua, assim ó, rica, perfeita. Essa tua versão vibra numa determinada frequência. E se você é próspera, e se você é rica, e se você é feliz, linda, maravilhosa, qual a frequência que você vibra? Fala, deixa eu ouvir. Qual é a frequência? Vamos aqui ó. Esquece o teu futuro. Eu. Eu sou o futuro da Elaine do passado. Miserável. Se eu, eu, que frequência que eu vibro? Se eu sou o futuro rico dela. Qual é a minha vibração? O futuro. A Elaine do futuro, que é quem eu sou hoje. Que frequência eu tô vibrando? Que frequência, gente? Riqueza. Abundância. Então esse teu eu do futuro, ele é abundante. Isso. Harmonia. Amor. Isso. Frequência de prosperidade. Isso. E aqui está você. Pobre. Rejeitado. Abandonado. Miserável. Na falta. Na escassez. No ódio. Na raiva. Na injustiça. E você, com essa consciência ignorante, miserável e pobre, você quer acessar o teu futuro rico? Talvez desenhando, você consiga entender. Quando eu digo ser para ter, você só vai conseguir acessar esse eu do futuro rico, sendo abundância, sendo próspero. Bingo. Quem entendeu, gente? E é por isso que você precisa reprogramar a tua mente. Se você não reprogramar a tua mente, não reprogramar a tua frequência, você nunca vai cocriar aquele futuro milionário. Você nunca vai, nunca vai, nunca vai. Vamos de novo. Aqui está teu futuro rico, próspero. No campo quântico, que nós chamamos de campo holográfico. A matriz holográfica. Nos meus livros, a matriz holográfica. Existe um eu de você rico. Puta, que pariu é isso? Grita, bingo, quem entendeu? Porque eu nunca desenhei de uma forma tão didática, tão óbvia. Tão óbvia. Eu chego que está com a voz alterada, do óbvio, do óbvio, do óbvio. Com vontade de esbofetear vocês que não entendem. Você quer acessar a tua versão rica? Com um holograma pobre. Nunca vai conseguir, porque a pobreza sintoniza a pobreza. Então, aqui está teu eu do futuro milionário. Você precisa. Lá no campo quântico existe essa versão. Vibrando. E se ele é próspero, feliz, pleno, ele vibra na abundância. Como que você quer sintonizar essa realidade, esse universo abundante com uma mente pobre? Medíocre, de escassez, de falta. Não existe como, as frequências não se encontram. Aqui é tua versão pobre. Aqui é tua versão rica. As frequências não se encontram jamais. Você só vai sintonizar com essa consciência mais de quem você é. Aqui existe você rico, próspero, lindo, feliz. É necessário você ser igual. Não é sobre o que você tem. É sobre o que você é. Porque ele viu na frequência das emoções. Então, é isso que o holococriação ensina. O holo te torna abundante. Mudando a tua frequência. Eliminando as tuas crenças. Vibrando numa nova frequência, imagem e semelhança. Na mesma ressonância do teu futuro. Que já é o teu sonho realizado. Seja qual for ele. Você precisa criar um novo eu. Uma nova imagem de você. Uma nova versão de você. Que corresponda ao futuro que você deseja materializar. Igual a rádio. Sintonia. A MFM. Não se encontram. É isso aí. Então, eu preciso sintonizar a mesma faixa de frequência. Pronto. No momento que eu me torno o que eu quero ter. Que já existe na matriz holográfica. Eu plasmo. É o colapso da função de onda. Eu me torno o meu futuro. Eu sou o futuro. Daquela elanhe que morava dentro do escritório há oito anos atrás. Que não tinha o que comer. Eu sou literalmente o meu futuro materializado. Esse aqui é teu futuro. Mas como que você vai sintonizar. Acessar e cocriar. Mudando quem você é. Criando uma nova versão de você. Isso é holococriação. Isso que o holococriação faz. Por quê? Porque assim como a Daniela falou. Neurociência. A mente não sabe o que é a verdade. A mente não sabe se a realidade está acontecendo. Quando você fecha os olhos e você visualiza o sonho realizado. A mente não sabe se aquilo é real ou imaginação. E é por isso que o molde que eu crio aqui vai acontecer aqui. Ok? Então, se você quiser aprender a se reprogramar. Mudar tua frequência. Reprogramar a tua mente. Passar por um processo de reprogramação emocional. Uma reprogramação vibracional para mudar tua frequência. O holococriação está com vagas em aberto. Digita holo 13 para você se inscrever agora. É a decisão de digitar holo 13 e falar com a equipe. Entender como que eu posso pagar. Como que funciona. Quando que eu começo. Você começa agora. Ainda hoje. Então, digita holo 13 para você conversar com a minha equipe. Para você fazer a tua inscrição nesse momento. Não tem outra forma de desenhar melhor do que a forma como eu desenhei nessa live. Vamos para os 10 comportamentos. Primeiro. 10 comportamentos proibidos de baixa frequência. Tá? Primeiro. Sempre reclamar do preço das coisas. Nada é caro. É o valor daquela peça. É o valor daquilo. Essa taça aqui, gente. Tem um diamante dentro, ó. Essa taça aqui custa... 350 reais. 250 reais. Ela vem com um diamante dentro. É caro? 250 reais. Pra quem ganha mil e poucos reais é caro. Ela é cara ou você que é pobre? Desculpa. Poderia ficar calada. Puta que pariu. Você vai treinar... A tua mente. Pra entender... Que o valor das coisas. Caro ou barato. É relacionado àquilo que a gente ganha. Quando eu entendi isso, era Páscoa. E quando eu ia no mercado e via um ovo de Páscoa, a 80 reais, 90 reais, 100 reais. Eu achava o olho da cara. E aí eu aprendi a me reprogramar. O que é caro, na verdade? O que realmente é caro? E treinar a mente. Treinar a mente. Olha o que a gente faz às vezes. Você vai no mercado... E existe lá... Eu vou dar o exemplo do sabonete. Tem 15 tipos de sabonete. Você compra o mais barato. Mas o mais barato... É 15 centavos... De diferença do melhor. E você leva o mais barato. Ou aquele que é melhor. E você merece. Você leva o mais barato. Mas era 15 centavos a diferença. Olha como você aprendeu. A escassez. A falta. 15 centavos. Né? Papel higiênico. Ao invés de você se dar... Um papel higiênico de dupla folha... Você compra o mais barato. Que faz uma diferença de um real. De um real e pouco. São essas pequenas atitudes que te levam à frequência abundância. As escolhas que você faz. 10 reais a mais nas tuas compras. Vai fazer tanta diferença assim... Por ter levado 20 itens diferentes... Do mais barato que você leva todas as vezes... Olha como começamos a mudar nossa consciência... Para vibrar abundância. Tá? Então... Sempre reclamar do preço das coisas. E eu começo a me policiar. A me programar... Para deixar esse comportamento de lado. Outra. Falar mal... Dos outros... E criticar o comportamento de outras pessoas. Quantas vezes fazemos isso para tudo. No porteiro do prédio... Da empregada... Da pessoa... Sei lá... Que esbarrou em você. E é um comportamento nosso diário. Né? Então... Toda vez que você fala mal das pessoas... Que você critica... O comportamento dos outros... Você está... Vibrando em baixa frequência. Toda vez que você difama alguém... Que não está perto... Para se defender... É um comportamento de baixa frequência. Tomar muito cuidado. Porque toda vez que você difama... E fala mal das outras pessoas... Não existe outras pessoas... No universo. Aquilo que eu falo... Volta para mim... E cria a minha realidade. Quem é o outro no universo? Não existe. Quando eu estou falando... Eu estou emitindo frequência. Essa frequência está retornando... Criando a minha realidade. Só você eliminando esses três comportamentos... Vai ter uma diferença muito grande na tua vida. Quando as pessoas me falam... Por que comigo não funcionou? Para de reclamar. Já está reclamando. Já é vítima de merda. Para de falar mal das outras pessoas. Para de difamar o outro. Para de reclamar. Para de reclamar que vai funcionar. Você deveria ter vergonha de falar... Que com você não funciona. É a mesma receita para fazer o pudim. Com uma pessoa funcionou a receita. Com você não. O problema é quem? A receita ou você? É você. Tá bom. Obrigada de nada. Léa para casa que é teu. Eu tenho uma receita de pudim. Eu fiz o pudim... E não deu certo. Minha cunhada fez o pudim e ficou maravilhoso. O problema é a receita? Ou o problema é você? Eu. O problema é eu. Porque a receita é o mesmo. O treinamento é o mesmo. Cientificamente comprovado. Com você não funcionou. Mas com o colega sim. Ele fez o mesmo curso que você, vivente. Então você deveria ter vergonha. Volta lá e faz de novo. O que tem que ser feito? Fecha a boca. Durante o dia. De reclamação. De vitimização. Para de se vitimizar. Para de se colocar na posição. De quem é prejudicada. Porque essa posição é a posição da escassez. É por isso que você não consegue mudar. Não tem como não mudar. Quando você compreende aquilo que você está fazendo de errado. E sempre é a tua consciência. De novo. Se eu tenho uma receita de pudim. O Diego fez o pudim e deu excelente. Eu fiz e deu errado. É a receita ou é quem fez? Então. Só o fato de você parar de difamar as pessoas. De repente você está me difamando. Puta que pariu. Depois reclama que não deu certo. Merece uns bons tapas na cara. Quatro. Pensar que é impossível realizar o teu sonho. O teu sonho é possível. Você é merecedor. Você é imagem e semelhança de Deus. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Que existe um lugar melhor do que esse que você está nesse momento. Que existe um lugar extraordinário. Que existe um lugar que mesmo que seja um pouquinho melhor. Eu nem preciso de tudo que a Elaine tem. Nem é pra mim. Tá tudo bem. Mas ter uma vida melhor do que eu tenho? Eu quero. Tá bom. Tá bom. É a tua cocriação. É indiscutível o teu desejo. Tá? Cinco. Insistir no mesmo erro. Mesmo sabendo que não está certo. Quantas vezes você permanece ali batendo a cabeça na parede? Batendo a cabeça na culpa, na rejeição, no abandono. Você está repetindo padrões? Toda vez que você repete padrões, você tem crenças que estão criando essa padronização. Então, quem é o problema? O outro? Olha só. Olha aqui, vivente. Você está lá, de novo num relacionamento que te magoa, que faz com que você se sinta sozinha, que faz com que você se sinta insegura, com sentimento de traição, que está sendo enganada. Igualzinho a todos os relacionamentos que você teve ao longo da tua vida. Quem é o culpado? É tu. E se ninguém te disse isso, eu estou dizendo na tua cara. Olha aqui de novo. Quem é o culpado? É tu. É tu. É você. Vem, gaúcha. É tu, vivente. Tá bom. Deixa eu tirar essa dor, que eu vou te levar para o... Porque aí eu acabei com a tua vida, né? Amanhã está você lá procurando um psicólogo, um psiquiatra, porque eu acabei com a tua vida. Tá bom. Vou te tirar desse lugar. Quando eu disse é tu, é você, é porque eu queria que doesse. Porque assim você assume a tua vida e você diz, tá bom, então eu vou lá curar. Obrigada, Elaine. A culpa não é tua. Mas a responsabilidade é. Você não é culpado, mas é 100% responsável porque está na tua vida. Esses trastes não estão na minha vida. Nem da Dai, nem da Maga, nem da Letícia. Tá na tua. Se tá na tua, é pra você curar. E se de novo você tá repetindo um padrão, a culpa é desse traste que tá na tua vida nesse momento? Não. É do outro que tava antes dele? Não. É responsabilidade tua. Então, no momento que você corta esse padrão de repetição, reprogramando a tua mente, você vai mudar os relacionamentos que você vai cocriar. Porque hoje você cocria a relação baseado no que você quer? Claro que não. Você quer um homem rico, maravilhoso, que te ame, que te deseje, que seja fiel ou eu tô errada. Mas o que você cocriou? O que te trai, o que te magoa, o que te fere. Por quê? Porque o que cocria não é o que você quer. Não cocriamos o que queremos. Desculpa. Não cocriamos o que queremos. Cocriamos o que somos. Puta que pariu. Tá saindo fumaça? É o... Ah, é... Mostra aqui, amor. Nosso incensário. E incenso. Incensário. Incensário. É isso, né? Olha que lindo. Da coruja, gente. Ó. Olha que lindo. É muito lindo. Lindo. Vamos de novo? Você cocria o que você quer? Lógico que não. Porque se você quisesse, é metáfora. Se você cocriasse o que você quer, você tinha um homem rico que chegou no cavalo branco, né? Chama a princesa todos os dias, paga as tuas contas, te dá amor, segurança, conforto. Então, cocriamos o que somos. De novo. Por que eu criei a Olococriação? Porque eu tinha que mudar quem eu era. Eu queria ser rica. Eu cocriava a miséria. Cocriamos quem somos. É a frequência do que eu sou que materializa o que eu vou ter. Eu preciso me tornar o que eu quero. Pra que eu possa materializar o que eu intenciono. O que cocria é a frequência. Então, não é o que eu quero. É quem eu sou. Metaforicamente explicando. Desenhando. Pras crianças de oito anos de idade. Porque assim que eu dou aula pra Oloquites. O que é Olo? É o meu treinamento Olococriação. Olo por quê? Porque o Olo é tudo. Cocriador de tudo. Olococriação. Olo holístico. O todo. Tudo. Todos os pilares. Pra você mudar a tua vida. Cocriar em todos os pilares da tua vida. Olococriação. Ok? Perfeito? Seis. Deixar tudo pra fazer no outro dia. Ou em outra ocasião. Quando pode resolver hoje. Você vai resolver hoje ser um Olococriador? Você vai resolver hoje fazer a técnica que você não fez o dia todo? Ler o livro que a Dias está dizendo que você vai ler? Uau. Então? Olha o Marcelo. Marcelo lindo. Beijo, meu amor. Então digita Olo 13. Porque esse é o momento que você toma a decisão que você não vai deixar pra amanhã. Toda vez que você deixa pra amanhã, você tá criando um gatilho no teu cérebro. Sempre deixa as coisas pra depois. E a prosperidade também fica pra depois. A abundância também fica pra depois. Ok? Vamos para o sete. Preguiça. Preguiça para agir, evoluir, estudar, aprender ou trabalhar. Gente, eu tenho preguiça? Vocês acham que eu tenho preguiça? Com tudo aquilo que eu faço? Lógico. A preguiça é um software oferecido a todos os seres humanos da face da Terra. Quase todos eles usam. Todos os dias. O seis é deixar tudo pra fazer no outro dia. Por isso que eu falei. Então decida ser um Olo 13 agora. Digita Olo 13. Digita Olo 13 pra você falar com a minha equipe e se inscrever agora para o Olo com a criação. Vamos de novo. Preguiça. Eu tenho preguiça? Lógico. Mas como eu lido com isso? Quem manda minha ponte? Essa semana eu estou fazendo live três vezes por dia. De manhã, de meio dia e de noite. Eu tenho preguiça? Lógico que eu tenho preguiça. Eu faria isso durante a semana toda? Não, eu não faria. Em algum momento eu ia ficar com preguiça. Mas como que eu programo a minha mente pra esse software chamado preguiça? Eu queimo a minha ponte. Eu simplesmente avisei a minha equipe que eu vou fazer live manhã, tarde e noite. Vocês estão aqui me esperando. Com preguiça ou não, eu vou ter que agir. Uau! Eu tenho preguiça de acordar de manhã às sete horas da manhã? Eu tenho. Então, eu marco com a minha fisioterapeuta às sete horas da manhã, todos os dias. Pra bater na porta da minha casa, porque ela tem a chave pra entrar. Ela toca a campainha pra me acordar. E aí eu faço massagem todos os dias às sete horas da manhã e depois eu malho. Como mudar o software? Ó, lucrocriação. É um método. É uma metodologia que utiliza uma técnica pra fazer a mudança neural. Então, é como que você lida com isso pra fazer aquilo que você precisa. Então, o que você precisa fazer? Então, arruma forma de você lidar. Porque eu tô te dizendo, eu também sou preguiçosa. E qualquer ser humano é. Mas como que você vai te motivar e te levar pro próximo nível? São as estratégias que você vai usar. Porque o software todo mundo tem. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu sou um ser humano igual a você. O que nos diferencia é a frequência que eu vibro. Ok? Vamos para o oito. Falar preguiça. Menosprezar outras pessoas por classe social, cultural, dificuldade em se expressar. Ontem, hoje, ao meio-dia, inclusive, eu vi aqui... Não, não foi. Essa semana, numa das lives que eu fiz, tinha uma pessoa dando depoimento e umas pessoas aqui nos comentários corrigindo o vocabulário da pessoa. Cara, eu respeitei o meu convidado, mas tudo que eu queria era chamar a palavra pra mim e detonar essa pessoa nos comentários. Eu queria acabar com a vida dela. No sentido de detonar e colocar ela no seu devido lugar. Mas aí eu achei igual a ela, né? É. Menosprezar... Menosprezar... Outras pessoas. Criticar as outras pessoas. Quando você escreve, quando você fala, quando você vê um post aleatório e você vai lá dar a tua opinião, não existe a tua opinião. A tua opinião você guarda e engole pra você. Ponto final. Eu, como mestra, como treinadora, eu vou colocar as pessoas no lugar delas, tá? Porque essa é minha função aqui. Eu, como aluna, como ser humano normal, sem ser uma treinadora, eu nunca dou a minha opinião. Nunca dou a minha opinião, porque ela interessa só pra mim. Eu engulo ela. Igual eu digo pros meus alunos, engole a tua opinião. Se for para ofender alguém. Engole. Não interessa. Se você der a tua opinião, seja ela qual for, que em algum nível ofenda a minha honra, quem eu sou, não interessa, você é bloqueado. Se você, se alguém te fala o seguinte, a Elaine me bloqueou, a equipe da Elaine me bloqueou. Não, a equipe não tem autorização de bloquear ninguém, sou eu que bloqueio. Você foi bloqueado por mim. Por mim. Porque essa aqui é minha casa. Aqui quem dá opinião sou eu. A tua não interessa. Dá opinião no teu Instagram. E se eu quiser saber ou me interessa, eu vou lá. Boquinha calada. Aqui é minha casa. E se você não quiser estar e entrar na minha casa, cara, vai embora. A porta da casa é serventia da casa. Não é assim, né? A porta é como é que se... A porta da rua. A porta da rua é serventia da casa. Só abra a tua boca. Isso. Se for pra levantar uma pessoa. Só abra a tua boca se for para admirar alguém. Agora eu preciso parar tudo pra falar com o doutor Felipe, né? Doutor Felipe, querido. Faça a mesma coisa no meu Instagram. Não penso duas vezes. E ainda eu digo, né, Felipe? Eu te bloqueei. Eu te bloqueio. Minha equipe? Minha equipe não faz isso, não. Nem podem. Mas eu bloqueio com toda honra. Aqui é minha casa. Eu mando aqui. A tua opinião não me interessa. Quer dar a tua opinião? Abre uma live no teu Instagram. Que se eu quiserem me interessar, eu vou lá pra saber. Se você está aqui na minha casa, é minha opinião que interessa. É aquilo que eu estou comunicando. E se pra você não interessa, cara, é você que tem que ir embora. Eu estou na minha casa. Como assim? Eu estou na minha casa. Eu vou aceitar desaforo na minha casa? Eu vou aceitar alguém entrar aqui e falar, eu não gostei dessa decoração. É minha casa. É a decoração que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Metaforicamente, mudando de trocadilho. Quem decorou fui eu. E você está vindo aqui dizer que a decoração é feia. Na minha casa, eu falo o que eu quero. Essa aqui é minha casa. Então, significa que a tua opinião, se não for para elogiar alguém, encorajar alguém, engole. Ela não interessa. Por quê? Porque não existe dar uma opinião, um feedback positivo. Tudo que sair de negativo da tua boca, não vai. Não vai, meu amor, me atingir. Vai voltar para você e criar a tua vida mais miserável ainda. Então, eu estou só te ajudando. Dizendo que a tua opinião tem que ser engolida por você. Se for uma opinião negativa, um feedback, não sei das quantas. Não interessa. Falar da aparência das pessoas. Falar sobre o conhecimento da pessoa que meramente é a tua crença medíocre, opinando. Você não leu os livros que eu li, você não fez os cursos que eu fiz, você não fez as formações que eu fiz. Então, você não pode opinar sobre o meu conhecimento, uma vez que você não tem o nível de consciência e conhecimento que eu tenho. Então, cala a tua boca. Ou fale no teu Instagram, que se me interessar eu vou lá. Fale para quem você quer falar, não na casa dos outros. Falar na casa dos outros prova o quanto ignorante e burro você é. Ponto. E quando é cliente, bloqueia, não me interessa ser meu aluno. Não me interessa ser meu seguidor, ser meu aluno, mentorado, terapeuta. Ser da minha família, minha casa, minhas regras. Bloqueio todo mundo. Bloqueio por vocês. Bloqueio por mim. Imagina alguém escrevendo besteira nos comentários. Não. Aqui são minhas regras, minha decoração. Eu escolho a decoração da minha casa, não pedi opinião para ninguém. Fez sentido? Eu não preciso com que as pessoas me respeitem. Eu me respeito. E quando eu me respeito, eu coloco cada um no seu lugar. Mas aqui, quando falamos de frequência, aquilo que você fala, gente, comunica apenas quem você é. Dá uma vergonha alheia. Dá uma vergonha. Às vezes eu quero dar uma comentadinha em umas coisas. Mas daí eu me lembro que aquilo está falando só sobre mim. E não sobre o outro. Que vergonha. Alheia. Né? Então, vamos de novo. Não fale. Nunca, nada, se não for para levantar alguém. Para aumentar. Para você elogiar. Porque aquilo que você elogia, aquilo que você admira, é aquilo que você cocria para a tua vida. Aquilo que você ofende não é sobre a pessoa. E às vezes você vê umas pessoas te ofendendo, e aí até você dá uma espiadinha no Instagram do ignorante, um pobre coitado. Porque nenhuma pessoa desperta e inteligente vai te ofender. Dar a opinião medíocre sobre algo. Um desperto, ele tem vergonha de mostrar verdadeiramente quem ele é. Porque quando falamos do outro, é sobre nós que estamos descrevendo. Olha o que o doutor Felipe falou. Hoje está na moda, né? O argumento. É isso aí. As pessoas não sabem argumentar e passam a atacar. Mas, além de te atacar, eu estou atacando, na verdade, o que e quem? A parte minha que precisa ser curada. Existe uma frase que eu quero falar pela milésima vez. As pessoas não te amam ou te odeiam por quem você é. As pessoas não te amam ou te odeiam por quem você é. Mas pela parte delas que você representa. E assim elas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então, nada é sobre mim. Nada é sobre o doutor Felipe. Não é sobre ele. É sobre aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu preciso curar em mim. Então, eu vou buscar essa projeção lá daquilo que é inconsciente em mim. Por isso que eu falei. Vergonha alheia. Porque aquilo que eu estou ofendendo na outra pessoa é aquilo que eu preciso curar. E não existe como eu estar errada. Porque é oculto. Inconsciente. Tornando consciente naquele momento quando eu tenho vontade de atacar. Quando eu tenho vontade de ofender. E quantas vezes você tem vontade de fazer isso? Ah, eu não tenho mentira. Porque até eu tenho. Mas aí eu me lembro. Aí eu me lembro. Que ao olhar praquilo e ter uma opinião sobre aquilo. É apenas as minhas partes querendo ser curadas. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus é perfeito. Deus esfregou na nossa cara as nossas feridas a serem curadas. Toda vez que eu quero ofender o outro. Falar mal do outro. Atacar o outro. É as curas que eu preciso fazer. Puta que pariu. Por isso de novo. A vergonha alheia. Né? Vamos lá. É... O perdão a gente falou. Né? É... O outro comportamento é o se vitimizar. Que é muito óbvio, né? O se vitimizar é se diminuir. É ser a vítima. E quando que você entende que você é vítima? Você entende que você está sendo vítima. E todos nós somos em algum momento, em alguma situação. Quando? Quando existe um ator a quem eu posso culpar. É o funcionário? Hum... É o meu chefe? É o meu líder? É meu pai? É a minha mãe? É meu marido? Toda vez que eu tenho a quem culpar, eu estou sendo vítima. E vítimas não cocriam sonhos. E o último? O último comportamento proibido que te deixa em baixa frequência. Antes de eu falar sobre o último, lembrando, holo 13. Pra você... Digita holo 13 pra você se inscrever agora para o holo cocriação, tá? Então digita aí holo 13 pra você falar com a minha equipe e fazer a tua inscrição para o holo cocriação turma 13. A princípio, única turma de 2024. Vamos então pro encerramento e pra nossa última. A última é ingratidão. Essa pega, né? Todo mundo que tá aqui se acha grato. Se acha. Se eu não estou sendo verdadeiramente grato por tudo. Pelas contas que chegaram pra pagar. Pelo meu aluguel, pelo meu condomínio, pelas compras do mercado, pelas compras da farmácia, pela compra do gás. Pelo micro-ondas que queimou. Pelo carro, a multa que eu levei. Se eu não estou sendo grato verdadeiramente por todas as coisas, sejam elas positivas ou negativas. Lá vem o tapa. O que eu estou sendo? Qual é a polaridade contrária da gratidão? A ingratidão. Então, eu estou sendo ingrato. E a frequência da ingratidão é um grande bingo. A ingratidão é a frequência da falta. Porque se eu não sou grato, eu sou ingrato. Se eu sou sendo ingrato, está faltando. Falta gratidão. Falta reconhecimento. Falta. Logo, eu vibro na falta. Agora, vem cá na minha linha de raciocínio. Se eu estou vibrando na falta, falta é polaridade contrária do quê? Da abundância. Puta que pariu. Uau. Então, eu vibro na falta sem saber que é falta? É. Por isso que é oculto. Por isso que está oculto. Olha quantos comportamentos de falta e de escassez determinam a realidade de falta de prosperidade e abundância que está sendo programado por um comportamento que é oculto em você. Uau. Mas você achou que você fosse grato, porque você acolou de manhã e falou, Deus, obrigado pela vida. Obrigada. Você verdadeiramente consegue ser grato por todas as situações que aconteceram a todo momento, entendendo, entendendo realmente a consciência da gratidão por trás de todas as coisas. Você agradeceu pela conta de luz? Agradeceu pela conta da internet? Sem internet você não estaria me assistindo? Conta as coisas pelo qual você deveria ter sido grato hoje. Que geraria uma frequência de abundância aceleradamente. Mas você estava realmente perdido, né? Perdido no vitimismo. Perdido na escassez. Perdido na falta. Perdido. Entendi. Preciso reprogramar a minha mente, né, Simone? Então é isso. Pra você reprogramar a tua mente, é o holococriação. Que está nesse momento com vagas abertas para a única turma a princípio de 2024. Podemos abrir uma nova turma? Lógico. Abrir uma nova turma depende da nossa lista de espera no momento que eu encerro as inscrições. Tá bom? Então, no momento, é a única turma de 2024. Tá? Sem palavras por essa explicação. Foi incrível, né? Então, gente. Eu quero me despedir de vocês. Convidando vocês para estar acordadinho às oito horas da manhã. Que nós temos nossa meditação Hertz. Para começar e programar um dia incrível. Oito horas da manhã. Nós temos a meditação. Meio dia. Temos um Isto É Real. Onde eu trago alunos e convidados. Às vinte horas, eu estou aqui de novo com vocês. Tá bom? Vamos para mais uma live amanhã à noite. Aumentar o nível de consciência. E também a forma que eu tenho de explicar um pouquinho para vocês o que é ser um holococriador. Para as pessoas que ainda estão aí, ó. Se organizando para isso. Mas a decisão tem que ser tomada agora. Tá? Digita holo 13 e confira o teu direct. Porque no direct você vai receber o link. Que vai direto para a inscrição. Falar com a equipe. Se inscrever. E todas as informações do holococriação turma 13. Tá bom? Holo 13. Digita aqui. Holo 13. Fala com a minha equipe no direct também. Tá? Em todos os nossos canais aí de suporte. É... Para você entrar para a turma 13. E inclusive, hoje ainda, você começa DetoxiMe. Que é a técnica que reprograma a mente pré-consciente. Aquela mente que já vem programada na tua identidade. Celular, genética, biológica e DNA. Tudo aquilo que vem de vidas passadas. De ancestralidade, né? De genético. Conforme aquilo que você acredita. Você já começa a reprogramar essa mente. Que é a mente pré-consciente. Hoje. Com a técnica DetoxiMe. Essa técnica te prepara. Durante sete dias. Ela e a DetoxiU. Elas vão te preparar para receber a técnica Hertz. Eu preciso elevar teu grau de consciência e de frequência. Para você receber o poder da técnica Hertz. Que já começa, então, o primeiro ciclo de reprogramação vibracional. Tá bom? Nos vemos amanhã. Um beijo de luz. Vou deixar a live gravada por algumas horinhas. Tempo suficiente para vocês comentarem como é que foi a live. E também marcar pessoas que você gostaria que assistisse. Esse nível de consciência que hoje conseguimos evoluir. Com essa live incrível, tá? Beijo. Amo vocês. Beijo, beijo.